Pessoal, vamos falar sobre pesquisas eleitorais para presidente esse ano, hein? Olha que festa que tá acontecendo com essas pesquisas. Nunca tivemos tantas pesquisas assim juntas e cada uma com um resultado diferente. Vamos entender essa confusão que tá acontecendo aí, né? Essa notícia foi sugerida por Maximiano, Migtal Casado e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há pouco tempo atrás a gente já falou dessa pesquisa da Paraná Pesquisas, né? Que ela dava Bolsonaro próximo a Lula e inclusive na espontânea já com empate. Então é a pesquisa que tá deixando o pessoal do Lulista preocupado, porque ele tá vendo que exatamente como aconteceu em 2018 com Haddad nessa época do ano, o Bolsonaro chegou, empatou e a partir daí continuou crescendo e acabou levando a eleição de 2018, né? O mesmo fenômeno tá acontecendo agora, o Bolsonaro já está ultrapassando o Lula, essa pesquisa já mostrou números de empate e até o final do mês a gente imagina Bolsonaro já vai estar acima de Lula nessa pesquisa. Mas é essa pesquisa, né? E se você olhar o número de pesquisas que tem por aí, a primeira coisa que salta aos olhos realmente, ainda mais pra quem como eu já acompanhou várias eleições no Brasil, talvez o pessoal mais novo aí não tenha muita lembrança, né? Afinal, o pessoal que hoje tá votando pela primeira vez, o pessoal que tem 16 anos hoje, tinha 12 anos em 2018 e não tava nem aí pra eleição, nem sabia, nem acompanhava notícia e coisa e tal. É impressionante como essas coisas andam rápido, né? Mas o fato é, nunca teve tanta pesquisa assim. Sempre você tinha pesquisas eleitorais, é verdade, mas era assim, muito poucas, né? Uma por mês e coisa e tal. Ah, e quando você entra no ciclo eleitoral mesmo, ou seja, quando acontecer no final de julho, início de agosto, que os candidatos já vão estar todos definidos, que começa de fato a propaganda eleitoral, aquela coisa toda, aí sim, você começa a ter pesquisas com mais frequência. Porque aí faz sentido, né? Realmente o pessoal quer acompanhar o que tá acontecendo na eleição. Mas o que a gente tem visto desde o final do ano passado, né? Pesquisa com um ano de antecedência era raríssima. E agora a gente já teve um monte esse ano passado, quase semanal tinha pesquisa no ano passado, esse início de ano o tempo todo, um monte de pesquisa. E sempre pesquisas dando, curiosamente, o Lula muito à frente de Bolsonaro. E eu falei pra vocês, isso daí tá mais do que na cara, ficou mais do que claro, que isso daí é muito o interesse de vários institutos desses, de forçar uma mudança de opinião. Não que necessariamente forçar as pessoas a votarem em Lula, mas principalmente fazer com que as pessoas acreditem que Bolsonaro não tem chance. Esse é o principal ponto dessas pesquisas, né? Aliás, foi exatamente por isso que o Supremo decidiu soltar Lula e garantir que ele pudesse concorrer a essa eleição. É justamente por quê? Porque eles viram que ninguém ia tomar essa corrida de Bolsonaro. Ninguém ia tomar essa reeleição de Bolsonaro. E daí eles não queriam isso, deram um jeito de ressuscitar o Molusco, porque ele era o único que poderia fazer frente, porque tinha uma massa de pessoas que ainda acreditam nele e coisa e tal. Enfim, ou acharam que ele poderia unir a esquerda num campo democrático e coisa e tal, quando na verdade não é nem de longe o que tá acontecendo. A gente já viu que o Lula tá na esquerda, isolado, e vai perder essa eleição. Eu tenho certeza disso. Mas enfim, essa pesquisa aqui saiu então, com Bolsonaro e Lula praticamente empatados. E logo em seguida a gente teve a informação de que a XP cancelou uma pesquisa eleitoral. Mais do que isso, segundo diz o pessoal aqui, a XP cancela a divulgação de pesquisa que dá a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, descolunista. Então, na verdade, a XP que vem lançando, é uma das empresas que vem lançando um monte de pesquisas por aí, ela contratou da IPESP essa pesquisa, só que na última hora decidiu não publicar essa pesquisa que dá a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. E na pesquisa anterior, Lula aparecia com 45% contra 43%, contra 34% do Bolsonaro. Uma distância muito grande, mais de 10 pontos percentuais de distância. Ao contrário da Paraná Pesquisas, que dá o Lula só com 41,4% e Bolsonaro com 35,3%. Uma diferença de menos de 6 pontos. E aí o pessoal lulista ficou empolgado, falando não, porque essa pesquisa ia mostrar Lula ganhando no primeiro turno, não sei o que lá, e daí eles cancelaram. E de fato, parece que o que aconteceu foi exatamente isso, foi pressão de investidores da XP. A XP é uma empresa de investimento, ela vive de pessoas que têm dinheiro, que querem colocar o dinheiro para investir em algum ativo, em alguma coisa, e ela gerencia esses investimentos das pessoas. No final das contas, parece que muitos desses investidores, principalmente o pessoal do agronegócio, falou, olha só, essa pesquisa não está legal, a gente vai tirar o dinheiro daí. E o pessoal da XP se tocou que está ficando partidário demais nessa briga. Está dando muita trela para esses institutos de pesquisa que não tem tanta confiabilidade assim. Parece que a gota d'água para esses investidores da XP foi justamente a questão daquela pesquisa que foi feita, que dizia que o Lula era mais confiável do que Bolsonaro, era mais honesto que Bolsonaro, que foi feita pela IPESP. E, de fato, vamos combinar. Aquele número só chega a se martelar mesmo, não tem nenhuma chance disso ser uma coisa verdadeira. A gente sabe que é lógico que Lula vai contra-atacar nas pesquisas, aliás, é uma coisa muito curiosa, o Guilherme Amado está dizendo aqui qual vai ser a resposta de Lula para os casos de corrupção, porque no final das contas todo mundo sabe que isso vai ser caso de corrupção que vai ser colocado no final das contas. Mas, segundo a ideia aqui, Lula vai criticar o orçamento secreto, que, segundo ele, é de 36 bilhões de reais, enquanto o petrolão e o mensalão foi só 12 bilhões e não sei o que lá. É lógico que esses números pouco importam no final das contas, até porque tem que contar a inflação nesse período. E lembra, o orçamento não é roubo. 12 bilhões do petrolão foi só o roubo, foi só o dinheiro desviado. Dentro do orçamento secreto pode ter corrupção ali? Pode, mas a corrupção não vai ser 100% do dinheiro. Uma parte foi usada realmente para investir em alguma coisa. Então, tudo bem, os números aqui não importam, mas o que importa é isso, ele vai tentar levantar o orçamento secreto como sendo o caso de corrupção do governo Bolsonaro. E a gente sabe que isso seria feito realmente. É lógico que o Lula é a única alternativa que ele tem. Não dá para usar Covid nesse caso. Covid não vai fazer diferença para essa eleição. O que vai fazer diferença é justamente a questão da corrupção. E Lula, vamos combinar, é uma coisa que realmente não tem como Lula se defender. Ele vai tentar se defender aqui, mas você pode ter certeza que o pessoal do Bolsonaro também está preparando toda a lembrança sobre o que foi o governo Lula, sobre os escândalos do governo Lula, sobre o que aconteceu de fato ali, é muito mais pesado do que a do Bolsonaro, por mais que o Lula tente equivaler as coisas. Então, está certo, essa certamente será a tentativa do Lula de se defender, dizer que Bolsonaro também é corrupto é a única alternativa que ele tem. O problema é que é muito mais complicado chegar nisso do que mostrar a corrupção do Lula, que já foi provada até em tribunal. Mas, voltando nesses parênteses aqui para o tema das pesquisas, tem uma pesquisa que saiu no Rio Grande do Norte, que realmente chega a ser cômica. O dono, fizeram uma pesquisa do Instituto Sensatos, que disse que o PT vai ganhar tudo lá no Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, que é a atual governadora do Rio Grande do Norte, vai se reeleger, vai todo mundo ganhar, é uma festa do PT. E, segundo o cara diz aqui, não, eu não vou nem questionar a pesquisa, não. Mas, olha só que coisa, o Antônio Leonilde de Oliveira, que é o presidente do Instituto, é um dos sócios do Instituto Sensatos, é cargo comissionado no governo da Fátima Bezerra também, ou seja, é lá do governo dela. E, além disso, olha só, é presidente do Instituto do Partido dos Trabalhadores, no município de Itaú. E, como se não bastasse isso, a empresa Sensatos Pesquisa e Consultoria funciona no mesmo endereço que está a sede do PT em Itaú, na rua Joaquim André 41. Ou seja, é o cara, o cara que é do governo do PT, criou uma empresa de pesquisa, que faz pesquisas que, olha, dá vantagem pro PT. Quem imaginaria isso, né? Que coisa inacreditável, né? E parece que tinha, até fizeram um negócio tão nas coxas, que tinha até parte na pesquisa, dizendo que Bolsonaro é do PT, na pesquisa lá, né? Assim, isso só mostra que eles fizeram, de qualquer jeito, a coisa, porque o objetivo é só ter um número pra divulgar, pra dizer que o candidato tá na frente, coisa e tal. Todo mundo sabe que isso ajuda o candidato que tá na frente. Por mais que não tenha lógica nenhuma a pessoa votar em alguém só porque tá na frente, as pessoas fazem isso por algum motivo. Na verdade, o mecanismo, eu já expliquei aqui, é o mecanismo mais complicado, é porque a pessoa que tá em segundo lugar, se ela vai perder, ela perde apoio. Pra que você vai apoiar alguém que tá em segundo lugar, que não vai ganhar? E sem apoio de outros políticos, de outras pessoas, essa pessoa acaba divulgando menos, aparecendo menos na mídia, e daí acaba perdendo realmente a eleição. Todo mundo sabe que existe esse efeito, né? Eles tentaram isso com o Bolsonaro, tentaram com muita força, só que não conseguem. Por quê? Porque o pessoal percebe a inconsistência desses números, tá cada vez mais claro. Não pro povo, o povo não sabe julgar isso, mas para os políticos que escolhem quem apoiar, tá cada vez mais claro que essas pesquisas são totalmente furadas, né? É, tá aqui outra pesquisa que saiu também, da GenialCast, só que beleza, Lula ganha tudo, 300% dos votos, é impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.